Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no parar, me sinto bem, o tempo voou Chegou o mês de férias, vou voando pro parar Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Ficar bem à vontade e fazer o que quiser E matar minha saudade da pupunha com café Eu vou na estação das docas, vou ver o rap no estádio Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou lá no mangão das caças, vou no forte do presépio E depois do ponte do açaí eu quero me divertir Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no parar, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no parar, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Sapizum, zumizum, no cometer eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Sapizum, zumizum, no cometer eu vou Te achar de todo jeito sem te ter Sapizum, canou Foi tudo tão de repente Deixei um legal com a minha mente Foi o seu jeito meio de me olhar Você sorriu e foi embora Meu mundo desabou na hora E nem tive tempo de te amar Meu anjo, me diz qual o planeta que você está Meu anjo, eu dou a volta ao mundo pra me entregar Sapizum, zumizum, no cometer eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Sapizum, zumizum, no cometer eu vou Te deixar de todo jeito sem te ter calor Sapizum, zumizum, no cometer eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Sapizum, zumizum, no cometer eu vou Te deixar de todo jeito sem te ter calor Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Senti teu corpo no meu colado Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Envolvida no som dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, ré, mexe, seu corpo dança Mexe, ré, mexe, balança Quero ver o vento balançar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que soar Pra me conquistar você tem que rebolar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que soar Pra me conquistar você tem que rebolar Pra me conquistar você tem queWORAL Que eu vou teicia Eu vou te